Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele resultemos. Caros irmãos e irmãs em Cristo, desejamos a todos uma feliz Páscoa. Que a graça do Cristo ressuscitado esteja em nossos corações, para que possamos testemunhar o seu amor, testemunhar a sua graça. É o que, em nome da comunidade monástica, desejamos a todos vós, a nossa família, a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que o bom Deus lhes conceda a sua paz e o bom Deus lhes conceda a sua graça. Que, para a intercessão de Nossa Senhora, Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa para todos.